Então pessoal, e agora nós vamos falar de uma ação beneficente, né, pra ajudar as crianças do Projeto Abelha. E quem tá realizando tudo isso é a Melina Mota, que é assessora empresarial e política, né. Melina, pergunta que não quer calar, né, todo mundo quer saber essa arrecadação, né, essa ajuda pra essas crianças. Tem um cuio político ou não? Não. Bom dia, tudo bem, Leice? Não, não tem nada a ver com política. Eu sou voluntária e gostaria de estar ajudando todas as pessoas. Na verdade, quero ajudar a nossa cidade, nossa cidade abelha. Já tá aí, tá precisando de amor e nós temos que se unir. Então eu estou voluntariamente, tô ajudando o projeto social da Célia, porque foi um projeto que eu acompanhei e ela trabalha de alma e coração. Então é um projeto lindo, que as portas estão abertas pra todo mundo ver como é o trabalho dela. Então eu acho que essas crianças merecem, não só agora que é Natal, mas o dia a dia de carinho, atenção de toda a comunidade. Pra quem não foi, né, pessoal, no Projeto Abelha, que é o antigo PET, né, vai lá, faz uma visita, né, aquelas crianças estão lá sempre alegres, né, receptivas a receber visitantes, né. Vai conhecer um pouquinho, né, antes de falar ou antes de fazer uma doação, né. Por que em especial o Projeto Abelha, Melina? Olha, o Projeto Abelha, por quê? Eu conheço muitas cidades a qual, assim, mora no meu coração. Uma das cidades que eu ajudo muito é em Tumbiara, Goiás. Por que que eu faço isso? Porque a gente pega amor em certas ocasiões e certas coisas que têm mais argumentos. Por que o Projeto Abelha? Porque o que a Célia faz, ela doa o seu tempo com amor. Então, tudo que você realiza com amor é prazeroso. Tudo dá certo, né? E dá certo, porque, assim, é um trabalho que é feito com amor. Então, tudo que você faz com amor é diferenciado. Então, foi aonde eu me apeguei. Certo. E olha, pessoal, pra você aí de casa, né, que queira ajudar essas crianças, né, levando aí um brinquedo. Vocês podem entregar lá na Races Materiais para Construção, que fica ali próximo ao Lago de Acuí. Ou também no artigo militar do Gilberto Pessoa, ali próximo ao supermercado do lar. Lembrando, pessoal, que é em horário comercial, né, das oito da manhã até seis horas da tarde. E eu tenho uma pergunta, Melinda. É somente brinquedos novos ou brinquedos usados que estejam em boas condições também? É como eu tô te falando. Você vai doar de coração. Pode ser o brinquedo usado da criança que o pai e a mãe quer doar. Pode ser um brinquedo novo. Então, assim, nós não estamos, é, ah, tem que ser novo? Não. Nós precisamos do brinquedo. Tá certo. Então tá feito o convite, né, pessoal? Doação de brinquedos, né, que vai direto lá pro Projeto Abelha. Lembrando que você tem até o dia nove de dezembro pra tá fazendo as doações. Você quer finalizar deixando algum recado? Convidando o pessoal pra tá fazendo a doação? Fazendo algum agradecimento especial? Olha, eu gostaria de agradecer muito a Célia pelo carinho e atenção. Gostaria de também agradecer o professor Luiz pelo trabalho lindo que ele está fazendo com as crianças no JAQ. E gostaria de agradecer todos os empresários, meus amigos, que estão me apoiando e acreditando no meu trabalho. E gostaria também de agradecer o meu parceiro, são dois parceiros que eu tenho, o Rogério da Rácias, Gilberto Pessoa, o meu marido Walter Ferreira Filho e o Alcione, o meu amigo e parceiro de todas as horas. Então agora é só doar brinquedo, pessoal. Tchau! Tchau!